A paz, meus irmãos, já estamos aqui na cidade de Penha, né, Pastor José Carlos? Santa Catarina, vamos cantar e pregar onde hoje, Pastor Davi? Hoje à noite estaremos na Praia Vermelha. E amanhã, Davi? Amanhã vamos estar na prainha, cantando e pregando a Palavra de Deus, e com o nosso amigo, Pastor Jailson, Pastor José Carlos. É, tudo na Assembleia de Deus, é duas noites só, é hoje e amanhã, você não pode perder. Irmãos, vem cantando e Pastor José Carlos pregando a Palavra. Vem com a gente, estamos atrás de almas. Vamos lá, meus irmãos.